Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e me conta uma coisa, você já sentiu muito cansaço, muita fadiga, muita dor muscular, perda de cabelo, mudança de humor? Alguém à sua volta já falou que você está muito irritado? Tudo isso pode ser sintoma de uma epidemia, a epidemia de vitamina D baixa. Isso acontece muito frequentemente, a vitamina D é um hormônio que a gente precisa do sol para sintetizar ou a gente consegue dar alimentação também. Mas na civilização atual a gente vê que a vitamina D está ficando muito baixa, muito frequentemente. Então a vitamina D relacionada com a circulação, a má circulação é o assunto de hoje. Fica assistindo o nosso vídeo que lá no final eu vou falar algumas dicas de como manter a sua vitamina D num nível adequado. Mas antes, inscreva-se aqui no nosso canal para receber todos os nossos vídeos de dicas de saúde. Compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de uma ajuda com a vitamina D, alguém que está muito irritado, alguém que está com dor nos ossos, dor no corpo. Pode mandar via WhatsApp, ajude a disseminar essa informação que isso é muito importante para todo mundo. Me conta aqui embaixo nos comentários, você sabe se tem vitamina D baixa? Você já tratou algum problema com a vitamina D? Você tem algum sintoma, algum sintoma diferente desses do que eu já falei? De onde você é? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Então vamos lá. A vitamina D baixa, ela já foi relacionada com as doenças cardiovasculares. Então desde infarto cardíaco, de AVC, derrame, diabetes. A diabetes é uma doença que está extremamente ligada com a doença vascular. Também com a aterosclerose e com a calcificação das artérias. Então a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre os aspectos no sistema vascular relacionados ao déficit, a baixa da vitamina D no nosso sangue. O nosso estoque de vitamina D fica no nosso sangue. Então se a gente tem essa queda no nível cérico, no nível do nosso plasma sanguíneo de vitamina D, é porque o nosso estoque está baixo. E aí a gente vai sofrer os danos vasculares por causa disso. Então em primeiro lugar, a gente considera a vitamina D abaixo de 15 uma deficiência. É um nível muito baixo. Eu já tive a vitamina D abaixo de 15. É uma fase em que eu estava extremamente irritado. Isso realmente incomoda muito. A gente não sabe o que está acontecendo. Entre 15 e 30 a gente considera uma insuficiência. Então não é o adequado. Pode até estar dentro da faixa que o laboratório coloca como normal, mas não é o adequado. A gente tem que ter mais. Então o foco vai ser ficar acima de 30. Isso é importante a gente tentar ficar nesse valor, que vai ser mais benéfico para a sua saúde vascular. A função primária da vitamina D é regular a saúde óssea e mineral, modulando o metabolismo tanto do cálcio quanto do fosfato. Então a vitamina D vai ter esse efeito no metabolismo ósseo, mas ela também tem um efeito na parede dos vasos, no endotélio. O endotélio é aquela primeira camada de células que a gente tem dentro dos vasos. Então o endotélio vai ter dano. Também a musculatura vascular lisa. Essa musculatura em volta dos vasos também vai sofrer dano com o déficit da vitamina D. E algumas células bem específicas do nosso coração. A quantidade de vitamina D no nosso corpo varia de acordo com a localização, localização geográfica. Quem vive em lugar que tem mais sol, tem mais chance de conseguir sintetizar a vitamina D. Até a etnia também varia bastante a vitamina D. E o gênero? Então mulheres têm naturalmente uma vitamina D um pouco mais baixa do que os homens. A deficiência da vitamina D está relacionada com várias doenças inflamatórias, desde obesidade, diabetes. Então tem essa correlação com aquela inflamação crônica de baixo grau, que eu já falei bastante aqui no nosso canal. Parece que os níveis adequados da vitamina D mediam esses moduladores da inflamação. Então eles vão controlar a secreção e a produção no nosso corpo dessas substâncias que podem tanto aumentar, são pró-inflamatórias, quanto as substâncias que podem diminuir a inflamação. Então é esse equilíbrio que vai manter a gente em um estado saudável. E sendo então a baixa da vitamina D relacionada com a inflamação, essa inflamação também é a mesma que causa a aterosclerose. A aterosclerose é aquela produção de uma placa na parede do vaso. E essa placa pode ser tanto uma placa mole, quanto uma placa calcificada. Então a doença arterial obstrutiva periférica, que é a obstrução dos vasos arteriais, por causa da calcificação da parede do vaso, pode estar relacionada com a baixa da vitamina D. Mas parece que ela não está relacionada só com isso não. Tem alguns trabalhos que mostraram que existe também uma correlação com o enfraquecimento dessa parede vascular, de forma que ela está relacionada também com a formação dos aneurismas, quando a artéria acaba dilatando, é como se fosse um balão. Então a gente não sabe ainda se é causa ou efeito, mas os casos piores, os casos onde os aneurismas são maiores, mais graves, estão relacionados com níveis mais baixos de vitamina D. Teve até um trabalho que mostrou que está diretamente relacionado à quantidade de vitamina D com o tamanho do aneurisma no momento do diagnóstico. Então o nível adequado da vitamina D, quando a gente fica lá naquela faixa boa, a gente vê que tem um efeito anti-inflamatório, melhora o tônus vascular, diminui os lipídios, melhora o colesterol, nível de colesterol bom, ruim, melhora a função endotelial, a função endotelial, aquilo que eu acabei de comentar, aquelas primeiras células que têm um contato direto com o sangue, diminui a proliferação daquela célula muscular lisa. Essa proliferação também pode ser uma das causas desse fechamento do vaso, pode até prevenir a calcificação arterial, diminui o risco cardiovascular em geral, até ajudando a regular a pressão arterial. Então vamos lá, como que a gente obtém a vitamina D? Como que a gente coloca a vitamina D dentro do corpo? A gente considera a vitamina D um hormônio, mas a gente pode chamar de vitamina porque é algo que a gente não consegue ter naturalmente no nosso corpo. A gente precisa de algo externo para poder sintetizar essa vitamina D. Então a gente obtém a vitamina D através do sol. Então a pele em exposição ao sol, em exposição à luz ultravioleta, ela pode sintetizar essa vitamina D. Mas a gente obtém também a vitamina D através da dieta. Então existem vários alimentos que contêm a vitamina D ou a gente pode usar os suplementos de vitamina D. É uma maneira mais fácil de obter uma forma concentrada dessa vitamina. Essa vitamina D quando entra no nosso corpo, ela vai ser primeiro metabolizada pelo fígado, ela vai ser transformada em calcidiol, aí depois quando chega no rim, ela vai ser de novo metabolizado em calcitriol. Então essa é uma das teorias porque as pessoas que têm a doença renal crônica têm uma calcificação exagerada das artérias, porque provavelmente não há essa conversão no calcitriol. Mas é muito importante ficar atento porque teve alguns experimentos que mostraram que o excesso de vitamina D também pode causar a calcificação das artérias. Então existiria um nível ideal. Esse nível ideal a gente não pode ficar nem abaixo dele e nem acima porque a gente vai ter efeito maléfico no sistema arterial, no sistema vascular, nesse enrijecimento por calcificação da parede vascular. O excesso de vitamina D é muito raro na população em geral se a gente considerar o não uso dos suplementos. Então quando não usa o suplemento, só o sol, é quase impossível ter um excesso de vitamina D. Agora que a gente tem os suplementos e está muito fácil comprar vitamina D, qualquer um faz a reposição. Quando faz a reposição com um nível além do necessário, começa a sofrer o risco dessa calcificação. Isso foi demonstrado em ensaios clínicos. A questão é que não é sempre que vai acontecer, mas a gente tem que evitar essa calcificação. Resumindo, tanto o excesso quanto a falta da vitamina D podem causar danos à saúde. Então a gente pode ter desde pedras renais, danos diretos ao próprio rim, como também danos cardíacos. Então vale a pena mencionar aqui de uma outra vitamina que é a vitamina K. Eu já fiz alguns vídeos sobre vitamina K. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque é um assunto polêmico demais. Acho que merece outro vídeo. Se você quer que eu fale sobre a vitamina K especificamente, comenta aqui embaixo pedindo que aí eu faça um vídeo sobre isso. Mas parece que a vitamina K e a vitamina D atuam em conjunto. Então a primeira coisa que todo mundo começa a falar quando eu falo de vitamina K é mas eu estou falando da vitamina K2, a vitamina K1. Elas são diferentes, cada uma funciona de um jeito. São substâncias diferentes, onde a origem é diferente. A vitamina K1, por exemplo, ela vem dos vegetais principalmente, são as filoquinonas e a vitamina K2 são as menoquinonas. A questão é que a vitamina K1, quando ela entra em contato com o trato digestivo, ela vai ser convertida em vitamina K2. A vitamina K2 é considerada mais potente do que a vitamina K1, mas a gente converte a vitamina K1 e vitamina K2 no nosso corpo. O que acontece é que também a deficiência de vitamina K foi vista em grupos que têm um alto risco cardiovascular. Então à medida que a gente pega essas pessoas que já têm o risco cardiovascular e vai fazer a dosagem, a gente vê que essa vitamina K está baixa. Mas não significa que se a gente der a vitamina K, a gente vai tirar ele desse grupo de risco cardiovascular. Teve até um trabalho que pegou vários idosos, muitos idosos, fez a suplementação de vitamina K e acompanhou por seis meses fazendo dosagem de marcadores inflamatórios e marcadores de problemas vasculares e mostrou que não teve diferença no uso da vitamina K sem o uso da vitamina K. Então é um assunto que ainda carece de muito estudo. Teve um outro trabalho que mostrou até que o excesso de vitamina K acabou causando uma calcificação em um modelo experimental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de qualquer substância no nosso corpo. A gente tem que ter vitamina K, ela é importante. Desde que você esteja comendo adequadamente, você provavelmente já está suprindo o seu corpo com a quantidade necessária e talvez não seja necessário uma suplementação extra. Mesmo considerando esse efeito sinérgico aí entre a vitamina K e a vitamina D. Então eu não vou me aprofundar mais na vitamina K. Se você quiser que eu fale mais, por favor, comenta aqui embaixo porque esse vídeo aqui é sobre a vitamina D e a circulação. Então até o momento, é muito importante eu falar aqui é que não existe nenhum medicamento que vai tirar o cálcio que já está depositado na parede do vaso. Não tem nenhum medicamento comprovado em algum ensaio clínico grande com bastante paciente mostrando que realmente isso acontece. Existem alguns poucos relatos na literatura, mas isso não é ainda algo que tem sido demonstrado. Então não existe nenhuma medicação que você toma o remédio e o cálcio vai desaparecer do vaso. Assim como não existe nenhum medicamento que você toma e vai diminuir esse enrijecimento da parede do vaso. Depois que aconteceu, a gente não consegue mais diminuir. Por isso que a prevenção, a profilaxia é muito importante. Então o que tem sido demonstrado é que para adultos, para a gente manter um nível no sangue acima de 32 nanogramas por ml, a gente tem que ingerir pelo menos 1.600 unidades de vitamina D por dia. Então não é aquela pessoa que está com deficiência ou insuficiência de vitamina D que tem que tomar essa dose. Não, essa dose é para quem já tem o nível adequado e quer simplesmente manter. Essa quantidade, 1.600 unidades por dia, você pode tentar obter através do sol ou da alimentação, mas é necessário essa quantidade diária. Então essa é a relação da vitamina D com a má circulação. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, não deixe de clicar no sininho para receber a notificação de um novo vídeo e espera um pouquinho que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você continuar assistindo.